Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês e o David Jones, estamos de volta com Super Mario A, que é pra fazer mais uma fase do Edu. E galera, a fase do Edu tá aqui. Feliz Bilal! Feliz Natal, aqui é Feliz Bilal! Tá certo Edu, eu tô com saudade de você, cara. Vamos gravar de novo junto, tô com saudade, cara. Faz um tempo, tá entendendo? Vamos de novo? Vamos, né? E vamos então aqui, ó, nós temos, provavelmente na fase nova, eu imagino, né? Tem 5% de Clear Rate, o que é maior do que o normal que tem do Edu. Então vamos ver como é que vamos sair aqui. Feliz Bilal! Será que a fase do Edu é só pra fuder com a tua cabeça, né? Pra tu ficar puto. O que que você é baixado? Ele quer fazer iaia comigo, né? Ele quer me enganar, ele quer me enganar, mas, né? Pronto. Entendido. Oh, yeah! Vamos lá. Toma, Gumba. Ué! Puta que pariu. Pô, mas que filha da puta, cara? Eu não sei, dá pra andar quicando assim, tipo, pra frente? Eu queria saber por que que é Feliz Bilal. O que que tem de feliz aqui? Eu não sei. Bom, vamos lá. Tomar dando esse Gumba aqui pra poder passar. Tá. Ah, me deu na puta! Ela não pulou! Bora, Twomp. Muito bem. Caralho! Ué, coé, coé! Onde é que vocês estão indo? Cara, até ela ficou preta de novo. Vai dar o cu! Porra, maluco! Deixa jogar, caralho! Uhul! Ah, cara. Porra, não era pra pisar nele, não, caralho. Era pra tomar dano. Vem. Vamos lá. Tudo burrice. Tudo burrice. Consegui matar esse filha da puta! Agora eu tenho minha própria nuvem. Tomar no cu. Não! Até ela ficou preta! Vamos lá. Vamos voar. Vamos voar. Tem que subir. Tem que subir. Tem que descer aqui? Tem. Vamos lá, hein. E água? Faz debaixo d'água. Puta que pariu. Isso aqui é Feliz Bilal? Tem que ser a fase fácil do tranquilíssimo e tal pra gente andar, relaxar. Não, não, isso aqui. Caralho, tem... Caraca, nuvem de... De bagulho de água. Quase que o fogo veio no meu cu, hein. Vamos ver. Ah, cara. Tá, agora. Para de... Caralho. Eu vou ter que de braço de lacto todo aqui. Qual é? O que é isso? Pô, é minha nuvem. Ah, a nuvem tem tempo? Pô, fodeu. Consegui fazer aqui um negócio diferenciado. Não! Ah, cara, essa nuvem eu não consigo subir nela. Eu preciso de mais lacto, galera. Vem aqui. Dá pra entrar aqui em essas coisas? Pô, sai não, que eles me deixaram aqui fudido. Vamos lá, vamos lá, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos fugir. Vamos lá, it's a trap. Ah, caramba, toma no cu! Subi, consegui. Vambora. Vai ter que descer aqui. Dessa merda. Tem que deixar a minha nuvem. Aí vamos passar pela fase debaixo da água, beleza? Tum, tum, num, num, num. Tum, num, 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 num. Muito bem. Passamos, eu sei que um desse é a culpa-trupa e o outro é o Paul. Vamos fazer, então. Vamos cair em cima logo desse filho da... Pera aí. Não! Puta que pariu! Vamos lá, galera, vamos lá. Vai ser agora, hein. Vai ser agora, hein. Vamos lá. Voei nessa merda, não pode baixar a água lá. É, cara, a nuvem tem um tempo, ela para. Que piroca. Caralho, tem um Wiggler aqui, me enganou! Não! Puta que pariu! Caralho, espirrei aqui, eu não consegui vazar. Puta que pariu. É, agora eu me compliquei. Ah, dá para correr e abaixar, cara. Olha só. É, mas eu não consigo passar ali, eu vou morrer. Ah, não, passa. Oh, yeah! Caralho, novidade. Não, não adiantou muita coisa não, né? Mas eu descobri que dá para. Interessante, vamos lá. Beleza. Filhada, tentou matar meu sobreviver. E agora eu voei. Vamos lá. Beleza. Estamos aqui de novo nessa porcaria. Vamos lá. Vamos lá. Ó, vamos lá. Cabrinha, onde esse filho da puta está indo? Ai, vai acabar. Vai acabar, eu não acredito! Porra! Caralho. Fase curta é uma foda, hein, Edu? Edu! Tá bom. Feliz Bilal para todos. Tá certo? Muito obrigado a todos que assistiram, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei, edição no vídeo de favorito se você gostou. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! O resto é história. Tchau, tchau, tchau.